Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é, Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal. E hoje eu vou estar ensinando para vocês mais ou menos a DG do 145B, que no caso é que dão os itens ancestrais. Mas o engraçado da 145 é que ela vai estar dropando os itens 145A e os itens 145B, ok? Que são os itens ancestrais, 145B, e os suplicados, que são os 145A, tá? Para a gente que está começando, qualquer um dos dois é muito bom, tá? Por exemplo, hoje mesmo eu já peguei aqui um aqui, que é para mim, que é cavaleiro guarda. Eu não vou encantar ele agora, vou estar usando ele do jeito que está. Por quê? Porque quando eu pegar um excelente, aí eu vou estar usando o excelente do ancestral, entendeu? O suplicado eu vou só equipar ele aqui, tá bom? Então vamos lá então. Eu já fiz o normal e o difícil, e agora a gente vai estar fazendo... Olha, eu tenho três opções aqui ainda, três chances do Nightmare, que é o pesadelo, tá? Uma outra dica para vocês, assim que vocês entram, vão abrir o FK aqui. Aqui onde tem os bichinhos, vocês vão desmarcar Minion, Mignum, 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 Invocador e Bolsa de Sangue do Senhor, ok? Desmarca esses quatro aqui. Eu aconselho vocês a botarem aqui no FK Amarelo, Amarelo, porque aí você só pega as asas, os fragmentos de título e os equipamentos você só pega os roxos, entendeu? Porque dropa muito item. A não ser que você estiver com problema de dinheiro, como eu estou aqui, entendeu? E eu vou estar botando aqui em equipamento, eu vou estar botando tudo, tá? Porque aí eu preciso para... para estar fazendo Gold, ok? Então, vamos lá, então. Primeiro de tudo, na 145B, vocês vão para esse... onde está marcado esse primeiro boss aqui. Na primeira vez que vocês verem, não vai ter boss, só vai ter os elites. Então, vocês vão vir aqui, vão abrir o FK e vão matar esses bichinhos aqui. Por que vocês precisam matar esses primeiros bichinhos aqui? Porque para liberar o primeiro boss, entendeu? Que é esse maguinho azul aqui, você precisa matar esses elites. Então, nós vamos para lá agora. Então, clique lá e a gente vai direitinho para lá. Chegando aqui, vai ter alguns elites aqui e o boss. Então, vamos matar. Eu não estou tão forte assim, então pode demorar um pouquinho. Até que está indo rápido. Pensei que ia demorar mais. Eu estou com a... com a espada do dragão. Então, por isso que eu consigo matar um pouco mais rápido. Provavelmente, se vocês chegarem aqui no 145B com 100k de ataque, vai demorar um pouquinho sim, entendeu? Mas, no meu caso aqui, eu estou com a arma do dragão. Então, ela acaba me dando uma ajuda boa. Então, estamos matando aqui. Pronto. E vamos torcer para cair um... para cair item bom para a gente. Ou item bom para a guild, né? Vamos ver aqui o que a gente pegou. Pegamos um item de mago excelente, suplicado. E pegamos um item de ladino, 145 suplicado comum, tá? Não é uma coisa muito boa, mas para quem não tem nada na guild, vai ser muito bom. Vai ajudar muito. Então, vamos aqui. Aqui, quando vocês andarem para cá, vocês vão vir aqui para perto dessa árvore aqui e vão ligar o FK. O que acontece? Nesse caso aqui, vocês precisam matar todos os elites para estar aparecendo o nosso segundo boss. Então, vamos acabar de matar aqui. Pronto. Aqui. E agora, vamos para o segundo boss. Segundo boss aqui, bonitão. Ó. Vamos ver se a gente vai matar ele rápido. Eu acho que a gente vai demorar para matar, mas... E amanhã eu já vou soltar o vídeo da build que eu estou usando para level 150 e elite level 300, tá? E aí, de acordo com o que eu for aumentando os elite levels, eu vou estar mostrando para vocês como está distribuindo as habilidades. Show de bola? Suave na nave? Então, let it go. Vamos lá. Vamos matar aqui. Vamos ver se está vindo alguma coisa legal. Vamos abrir aqui. E aqui a gente já não pegou nenhum equipamento suplicado. Não necessariamente para ir para o último boss, você precisa estar matando esses elites, ok? Está matando aqui porque está perto do FK. Pegamos aqui o que nós queríamos. Pronto. Agora a gente vai para o terceiro boss. Esse terceiro boss aqui, você vai ligar a FK. Tem dois bosses aqui, entendeu? Mas o importante é só essa bolsa do sangue do senhor aqui, entendeu? Então, ligou a FK, do jeito que eu marquei para vocês a configuração da FK aqui, vocês ficam despreocupados que vocês vão estar atacando o boss. E vai estar atacando o outro também. Vocês podem ver que o boss quase não dá dano, tá? Mas não é só porque eu estou com 300k de defesa, não. Porque olha só, eu vou tirar os itens aqui que dão muita defesa. Tira, tira e tira. Aqui, 200k de defesa. Não muda o dano que ele me dá, entendeu? É porque eles batem pouco, eles só tem muito HP mesmo. Então, isso é muito bom, muito bom. Espero que a moderação não retire isso. Isso acaba ajudando muito o free, que não tem muito ataque. E quando você pega o 7, esse 7 aqui, acaba te ajudando muito. Acabei de pegar uma arma, ó, de Ladino, level 145 bom. Eu tenho um amigo que é Ladino, que está jogando aqui com a gente. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, muito feliz. Deixa eu até ver se eu tenho cristal do dragão aqui. Ah, eu tenho muito pouco, não dá. Mas ele vai ficar muito feliz quando eu mostrar para ele que eu já peguei duas partes do 7 do Ladino. Ok? Agora, uma dica legal para vocês, para vocês quando forem sair. Presta atenção. Quando vocês abrirem o mapa aqui, se vocês forem sair no NPC, vocês vão lá para a árvore da vida. Então, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui e dispersar grupo, tá? Fazendo isso, vocês voltam para o mesmo mapa, que é da DG. Ok? E aí, fica show. Caramba, notificação. Pronto. Ok? Direitinho aqui, bonitão. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais.